E voltamos com mais uma GameBlade Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse Vambora galera, eu tava tentando gravar hoje cedo, faltou luz mano, eu tô muito puto cara Não consigo gravar direito nesse Rio de Janeiro da vida, vambora Hum, sumário, tá bom, vamos ler o sumário né Enquanto explorava o salão Rogetsu, Misaki deu de cara com uma garota vestida de preto A mesma garota que apareceu na sua memória fragmentada, chamando ela de volta para a ilha Rogetsu Misaki desesperadamente quer descobrir que conexão entre ela e a garota existe Seguindo a garota pelas trevas, ela chegou numa sala, uma sala onde Matoca foi hospitalizada 10 anos atrás Misaki descobriu que todas as cinco meninas que desapareceram eram pacientes do Rogetsu Hall Sanatório Do hospital que a gente tá no caso né Elas foram tratadas pela Síndrome da Luz do Luar, Moonlight Syndrome Uma condição única da ilha Rogetsu Enquanto buscava por Matoca, Misaki começou a se lembrar dos eventos 10 anos atrás Matoca, onde tá Matoca? Meu... Meu precioso Rapaz Twin faces Vambora Preciso encontrar Madoca Tem uma boneca aqui galera Opa, tem itens aqui Uma Blue Spirit Stone O que que tem aqui? Ai cara Ah mano Já começou galera, já começou Um diário cheio de sangue Anotações da Yaku Aquela enfermeira veio e gritou comigo de novo E falando sobre coisas, uma coisa ou outra Uma coisa aqui e outra Quando ela virou Eu cortei ela um pouquinho E ela fez um barulho feio Aquela vadia é feia dentro da parte de dentro Na parte de dentro também Eu odeio as tripas dela Meu Deus Coisa Coisas feias me deixam chateada Eu gosto de coisas bonitas Inseto esmagado Mão cortada Carne molhada Com vermelho O som alto Que eles fazem Antes deles pararem de se mexer Que isso? Coisas bonitas Que duram só um momento Todos coletam coisas Que eles gostam E tomam conta E tomam conta delas O doutor diz que coletar coisas É bom pra minha doença Vai me fazer melhor Então eu coleto coisas bonitas Mais e mais coisas bonitas Eu tenho que continuar coletando elas Do contrário Dentro de mim O resto está incompreensível É galera A garota A Yako Ela Pra quem não lembra da história Que a gente fez no vídeo passado Retrasado Acho que foi o vídeo passado Retrasado A Yako Ela é uma menina Que pegou essa síndrome da Moonlight Essa síndrome Tirou dela o ego A personalidade E ela criou uma personalidade Violenta Pra continuar existindo A porta está fechada Vamos passar por aqui Quem Deixa eu ver só um negócio Aqui na câmera Foto não carai Aqui na câmera O paciente que passa Por essa síndrome Da luz do luar Ele Ele adquire essa Como é que se diz Essa Destruição das memórias E da personalidade Opa Quem é essa menina Cara Garota encarando Misaki Quem é essa menina A garota Tem algo ali dentro Ih mano Vou ter que entrar ali Como eu estava falando Essa síndrome da luz do luar Tira o ego A personalidade da pessoa Então alguns Enlouquecem Ficam com a memória Toda quebrada E fragmentada E outros viram A Yaku A menininha psicopata Deixa eu só ver Uma parada aqui A gente vai ter que Enfrentar Espera aí A lente está certa Tá Está certinho Maluco Vamos ter que entrar aqui Ok Tá azul aqui Vai ter combate Aqui galera Eu vou colocar O filme mais poderoso 61 Para ver se dá dano Não abre aqui Não abre aqui Oxi A boneca Essa é a boneca Que eu É a boneca Que eu vi Na outra sala Não é Começou Maluco Começou O leve Trás Das paradas Vambora Essa risada Toda vez que eu Entro aqui Eu quero ver Se tem mais coisa Aqui Toda vez que eu Vou e entro Numa sala Parece que tem Coisa nova A boneca Está bem aqui É para tocar Nela Essa é a boneca Da foto Ainda bem que eu Vi ela no comecinho Uma chave Enferrujada No colo Da boneca Putz Tem uma sala Ali para eu olhar Ah meu Deus do céu Tá bom Vá para além Da sala Fechada Cara Isso não vai Ser muito Legal Né Oxê Tá bom Opa Tem coisa aqui Para a gente pegar Ó Uma pedra vermelha Ah Pera aí Eu tenho que pegar Essas pedras vermelhas Né Para dar upgrade Nas coisas Ok Isso aqui Empurra o fantasma Para trás Quando ele toma hit Eu vou guardar Para aumentar o poder Da câmera Né Ih Tem uma parada Aqui para pegar Aqui a chave A chave abre Esse lugar aqui A chave não Aqui a porta Uma página rasgada De um livro De anotações O que aconteceu O que foi aquela mulher Lá fora Por que a cara dela Estava toda bagunçada Me ajude É tão barulhento Lá fora Um rosto Parecendo o ovo Esmagado Um rosto Parecendo borboleta Esmagada Um rosto Igual uma barriga aberta Um rosto Tão bagunçado O que que é isso Depois que eu vi o rosto Dentro da minha Dentro da minha cabeça Tá barulhento O que Eu vou esperar aqui Esmagado Esperar até que eu fique Bagunçado Partido Espere Espere Não mãe O que Quem era essa Era a Yaku Ah A Yaku Viu alguém Que passou Para ela A maldição E ela Ah nunca tinha visto A física dos peitinhos Da personagem Olha isso Tem física nos peitinhos Tá Vambora A Yaku Ficou aqui Mano Ai Fudeu Ah velho Já me assustou Cara Caramba Tá Beleza A Yaku A Yaku A Yaku ficou aqui dentro Maluco Maluco Cadê 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 Ah lá Ela tá muito rápida Toma 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 Ah desgraçada Para de rir Para de rir Menininha Onde ela tá Olha o lugar Eu acho que a gente É um cubito É um cubito É um cubito Quase que ela me agarrou Opa Ativou o bloco O desabrochar O desabrochar É um cubito É um cubito Maluca minha vida Não acredito Eu quase morri Ela Eu morri pra ela Estou quase matando Ela Que engraçada Parar de ver Ela vai morrer Morta Desgraçada Maluco Amor Tá correndo Não morreu ainda Cara Tá no nosso nível Dito lá Tudo Meu Deus Caramba Filha da mãe Usei a chave Cara Eu gastei todos os recursos Na luta com ela Acabou Tem alguma coisa azul aqui Tem alguma Ah Tem coisas aqui na cama Tem coisas na cama Tem algo na roupa aqui Nesse paletote Deixa eu ver Ah Uma lente nova Beleza Cara Tem algo aqui Não tem galera Tem impressão minha Ou tem algo aqui Se a câmera Ficar azul A gente tira a foto Né É tipo uma anomalia Algo invisível Sei lá Não O jogo fala Que é pra cá Mas que droga Não tem nada pra cá O que nós temos aqui Não tem nada aqui Galera Talvez seja Na parte de baixo Talvez seja Não Mas o jogo Não falaria Será que tem que ter um filme especial Pra revelar Seja lá o que for Que tem aqui dentro O normal É a câmera Ficar azul Quando a gente Vai fotografar Coisas escondidas Assim No jogo Tá Deixa eu ver aqui Um diário A black notebook Eu perguntei a Yaku Sobre as meninas Nos arquivos De umas Que ela conhecia Ela disse Que a favorita dela É a Madoka Porque Ela é um Brinquedinho amável Tão bonitinha Por dentro Essa menina é louca A chamada Ruka Aparentemente Tá tão quebrada Que não é divertido Para a Yaku Tentar quebrá-la mais Ela é Receptiva ao som Então Talvez Ainda dê tempo Para tentar Algumas coisas nela Ainda tem Os antigos sons Da lua Desta ilha Eu me imagino O que aconteceria Se ela ouvisse Os antigos É bem difícil Converter Os Filmes antigos Em uma forma Moderna Os filmetes Antigos Em uma Forma moderna Mas Talvez Nos ajude A determinar Aquela única Aquela última Aquela única frase Com a garota Misaki Com a garota Misaki Não é muito Diferente A percepção Afiada Dela Mas O comportamento Dela Imprevisível É o que a Yaku Não gosta Mas aparentemente A Yaku Não gosta Da garota De preto Que está Sempre junto De Misaki A garota De preto Está me ajudando A Yaku A Yaku Me odeia E está tentando Me matar Aqui a garotinha Parece que ela Ficou no caminho Do brinquedinho Da Yaku Ó De qualquer forma Misaki Tem o mesmo Potencial espiritual Que a minha irmã Mais velha Essa garota Esse corpo Será útil Como assim Irmão Que isso Ah parece que É aqui A fotografia Né Oh Pera aí Não parece que É no chão Alguma coisa Parece que É no chão Não é Que estranho Cara Eu estou querendo Ver o que tem aqui Velho Parece que Há algo Escondido aqui No ângulo Correto Talvez Para descobrir Opa Tem um crânio Ali dentro Alguma coisa Apareceu na foto Espécime Cabeça De um espécime Ah Tem coisa Aqui dentro Velho Que loucura Cara Tá bom Bom Esse é o filmete A gente vai usar Lá na sala Lá né Rolo de filme Mano Rogetsu Kagura Registro de filmes Eu coloquei As filmagens Do Kagura Juntas Tive certeza De me cortar De todas as partes Em que eu apareci No frame Eu não acho Que qualquer pessoa Vai me perceber A não ser Que eles estivessem Olhando com muito cuidado Mas seria Um problema Se descobrissem Algo sobre mim Eu mantive a filmagem Para que a Yaku Pudesse aproveitar Mas se ela Se entediar Eu vou só destruir Eu vou só destruí-la Como eu já deveria Ter feito Caramba Vamos checar O footage Em algum lugar Né Eeeh Essa era a passagem secreta Fechou Essa era aquela Passagem secreta Galera Que ficava A gente sabia Que tinha uma passagem secreta Aqui Eu tenho que descer E usar o filme Né Acho que aqui Embaixo Pô É bem É bem no andar De baixo Né É no andar Não Não é aqui Não É 2F Rogetsu Hall 1F É Eu tô aqui Deixa eu virar pra cá É a sala Caramba 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 Tipo Alguma coisa sobrenatural Aqui Opa Spirit Blue Stone Isso aqui eu Eu vou usar pra dar upgrade Ah mano Falta pouquinho Eu queria dar upgrade No poder da câmera Pra dar mais dano Tá Tem que comprar coisa Aqui Comprar mais HP Comprar mais filme Vamos comprar Não vou nem salvar Vai que faltar luz No Rio de Janeiro De novo Faltam 4 4 HP 12 não 24 filmes Acho que tá bom Né Olha Se a gente não se garantir Com os filmes A gente se garante Com o dano Da câmera Quando a gente Der upgrade É aqui galera Foi aqui Onde a gente Viu o cozinheiro É aqui É onde tem O rolo de filme Aqui Hum Isso parece familiar Era ela Alguém levou ela embora Madoka Madoka Toma Quase eu dei dois Pra tal frente Nela Não galera Eu não acredito Ah eu comprei as curas E não usei Olha como eu sou imbecil Olha o eclipse Deu game over Comprei as curas Não usei Não salvei Como eu sou imbecil Cara Hum Vambora Dois minutos atrás Eu tava bem aqui No Hum Deixa eu ver se tá certo É eu tava bem aqui Caramba mano Que idiota Comprei as curas Não usei Errei a porra Do tiro Do disparo Da câmera Nossa senhora Vamos lá Quatro Cura Não vou encher a vida inteira Vou ficar com a vida Meia bomba mesmo Vambora Ai que droga Cadê o item Que tava aqui Tava aqui o item Uai sumiu o item Não era pra ter um item aqui Ou eu tô confundindo já Tô ficando doido Tô ficando doido já Vambora Oh 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 Vocês viram isso Maluco Caraca Eu não tinha percebido isso Tava cheio de gente Na mesa Sentada Caraca Eu não tinha percebido Meio que o coração dela bateu E eu não vi Vamos lá tocar de novo Dá pra pular o filme Skip cutscene Vambora Ah Quatro Eu vi a terceira Desgraçada Uai Não consigo Derrotei Não Não derrotei não Cadê ela Toma Exorcizada Alguma coisa tá no chão Bilhete da Madoka Sexto bilhete Eu me imagino se a Misaki Vai ser capaz de encontrar Desse amigo especial dela Aquele que ela sempre fala Quando Falava quando éramos jovens Acho que eu sempre soube Mesmo naquela Mesmo naquela época Eu sabia que eu era Eu sabia que eu era só um brinquedo Tomando o lugar do amigo especial dela Eu sabia Quando eu fui morar com o Misaki E a família dela Eu não era mais nada do que um substituto Nada além de um substituto Misaki sempre teve medo de se lembrar desse amigo Tanto medo Eu Pensava Eu 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 achava difícil pensar que ela não tinha tempo pra mim Eu seria muito mais feliz se Ela pudesse só esquecer desse amigo Deixá-lo no passado e continuar com o presente Eu vou voltar pro meu quarto Misaki Você vai pro seu também Vai Fique com seu amigo Você pode Lembrar agora Vá Tá tudo bem Ok Tudo bem Ok Ih caralho Tá apagado Vocês dois podem morrer juntos agora Maluco Meu Deus do céu Que diabo é isso? Ah E aí? É Eu tenho que achar pistas agora Find clues about that girl Né Encontre pistas sobre aquela Garota Eu tenho que colocar lente na câmera Eu peguei uma lente nova Esqueci de equipar Tá Slow nos fantasmas Por um período de tempo Vamos sair, né? Será que eu tenho que ir no quarto da Madoka? Ih, maluco Acho que o último lugar que eu vi a Madoka foi no quarto, né? Meu de caralho Homem Man sinking into the corridor Como assim? Homem afundando Homem mijando Que bizarro Sinking Tipo afundando Chorando Não entendi A porta tá fechada por uma força poderosa Ah, droga Tá de palhaçada comigo, né? Tem que dar a volta Tive que coçar o olho Meu Deus Seu coceira Aí, voltou ao normal Esses espíritos Tem um espírito no meu olho O que que esse cara tá fazendo aqui no final? Tudo quebrado aqui Tem nada aqui Vambora Let's go A mulher de preto Garota no elevador Maluco Deixa eu comprar Eu gastei muito filme Tô com 23 filminhos Tá bom Ela me chamou, né? É... Qual andar que é pra ir? Eu tô no 2, né? Ah... Qual andar que é pra ir, maluco? Sem resposta Ah, ela tá... Eu tô indo pro 2 agora Eu tava no 1 Ah, eu tava no 1 Porque eu tava na sala de jantar, né? Será que ela vai tá... No quarto da Madoka Ah, cara Tem um aqui Ah, esse é pra aqui Vou usar o filme normal Não, jogo O jogo me trollou Não consegui tirar a foto Pra tal frame dele Vamos ver se eu consigo Ele faz o Michael Jackson Ele faz o... O Rostar, cara Vamos tentar tirar a foto bem... Bem certa dele Faz aí Faz o teu Rostar, gente Aê Tomou, desgraçado Idiota Vambora Quando o espírito é bobão, galera Você tem que rir dele Pra ele perder a força A gente aprende isso lá no Pennywise Quando o fantasma é bobão A gente ri dele Ah... Find clues about that girl Ah... Eu tô aqui no... Na entrada E se eu voltar? Ir pro quarto das meninas O quarto da Madoka Será que eu consigo passar por aqui? Pera aí Eu acho que eu consigo... Putz, eu acho que eu vou ter que dar a volta Tudo de novo, galera Aqui não abre, né? Na passagem secreta não abre É, não abre Eu vou ter que dar a volta Eu vou ter que passar andando por todo... Porque lá embaixo tá fechado Por uma força sobrenatural bizarra Eu vou ter que dar a volta por aqui Vou ter que andar Fazer todo o caminho Aquele percurso que a gente conhece aqui em cima Vou ter que passar pelo... Pelo começo Aí eu vou ter que dar a volta pelo salão Da... Da salinha da enfermeira ali Pra poder voltar E entrar nas portas lá do quarto da Madoka Provavelmente Opa Oh... Blue Spirits Dá pra dar upgrade no dano da câmera Ah... 30... 30? Aí sim Agora a minha câmera dá mais dano EG Agora a nossa câmera exorcista É a câmera Padre Quevedo Tem que ficar de olho nos sofás E nos lugares que brilha azulzinho ali embaixo Que pode ter item que eu não peguei Ai, caralho Eu não consegui tirar, velho Bateram na porta aqui Bateram na porta aqui Foi nessa daqui Ah, mano Eu não consegui tirar foto da mulher lá, cara Não consegui tirar foto da mulher, cara Que merda, cara Que merda, cara O que que tem aqui? Mais uma pedra azul Tô com 12 Tô com 12 Ah... Eu poderia juntar Ah... Range? Não Ruim Improved Filming loading time Acho que charge é melhor Acho que vai carregar muito mais rápido agora Quando a gente for Atirar Quando a gente for atirar, não, né? Quando a gente for dar A foto Ó, tem um item aqui Diário rasgado Ah... Quebrando em pedaços Pedaço por pedaço É bom quebrar em pedaços As coisas importantes quebram E novas memórias se quebram Logo assim que são feitas Os brinquedos que eles me deram Misaki no espelho Tudo quebrado Ótimo É bom se quebrar Aí Tem nada Peraí Mas... Mais Apagado Veio me ver Apagado É meu amigo especial Apagado É meu amigo especial Então eu me sinto mais feliz Apagado É meu amigo especial Então podemos ficar juntos Juntos pra sempre Ah... Eu vou melhorar Se... Eu estiver Apagado Eu espero que todos Melhorem logo Quando eles o fizerem Podemos todos Todos brincar Lá fora de novo Uma foto Três meninas Essas meninas Será que a Nossa personagem É uma delas? Com certeza é uma delas Né? Tem nada na cama não? Era na cama Que tinha É... A que a Madoka Tava sentada Daquela vez que a gente Chegou aqui Nada 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 Vamos explorar Os outros quartos Né? Vamos vir Nesse quarto Aqui Opa Isso não é aquela máquina De gravar coisas Sobrenaturais Máquina de escrever Só tem coisa velha Só tem coisa velha Tem uma coisa Escondida aqui Mano Item pra pegar Não tem aqui Né? Tem algo escondido Aqui ó Opa Opa Ficou azul É o garotinho Sentado Alguma coisa O garotinho Aquele menininho Que parou de aparecer De aparecer Pra gente Pra gente No começo Ai caralho O garotinho Parece o garotinho Do chamado Mano Parabéns Vai morrer Agora Vai tomar Garoto Tá Ih O rosto dele Tô do lado Filha da puta Criança Filha da puta O que que tem aqui Nesse quarto Aqui Ah meu Deus O quarto da Iaco Tá fechado Tá apagado Tudo É Esse é o quarto Da Iaco Não é? O que que eu tô fazendo Aqui mano? Eu sou burro Eu tenho que ir Pro terceiro andar Galera Agora que eu lembrei O elevador Pera 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 Dá pra passar Por aqui de novo? A gente fez uma nova run Né? Pegou item Beleza Foi bom Foi bom ter vindo aqui Vamos passar por aqui Vamos pegar a porta secreta Vamos pro terceiro andar Do elevador Não Não foi ruim Agora que eu pensei Eu já ia falar Que eu era burro Que eu vim pra cá de novo A toa Mas não Não foi a toa não A gente foi pro quarto da Madoka Pegou as coisas Que a gente não tinha pego antes Vamos ver se a porta secreta Vai abrir Vambora 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 Aê Abriu a porta secreta Agora é só pegar o terceiro andar Do elevador Essa personagem aqui Ela não foi pro terceiro andar Né? Quem é que vai pro terceiro andar Do elevador? É aquele cara Né? O investigador Só na gameplay com ele Que a gente visitou O terceiro andar Do elevador Ela não foi Tá, vamo lá O que será que vai acontecer, cara? Olha a física dos peitinhos dela Não teve física dos peitinhos Ah, mano Sai Não consegui tirar foto A mulher da cadeira de roda Porra, não consegui O que é que essa cadeira Tá fazendo aqui? Deixa eu passar a cadeira Deixe-me ir, cadeira Preciso andar Rir pra não chorar Ahn Pra cá tá fechado, né? Porque se tivesse aberto Eu não pegava elevador Pra vir aqui Ahn Vamos comprar coisa aqui Tomei um susto Com aquela mulher da cadeira ali, mano Que fuder Compra É Compra mais daqui Nada pra cá Nada pra cá Nada pra cá Aqui, né? A sala da Aqui acho que é aquela sala da enfermeira, não é? Que tinha uns arquivos Um grava-fitas Uma entrevista com a Misako Vamos ouvir Records Tapes Misako Eu já ouvi essa daqui Takashi Aiba Tá? 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 Não é diferente. Isso é diferente. Isso é o que você quer dizer? Quando eu vejo o olho, quando eu vejo... Não... 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 Então... Eu... A... 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 Aquadão? Pratidão de chips? Nãoerverai o período... Depois eu virei. É... Não. Boa. Vai ter que Reverend이즈. Jimmy Judge. Caramba. Esse paciente já tava no nível alto Da síndrome, né Vamos ver a Misaki Sou eu, no caso, a Misaki A principal Ok A Misaki Parecia feliz, né A Misaki Que parecia feliz Tipo A síndrome nela Parece que não tinha se desenvolvido nem um pouco E ela parecia que tava Feliz por ter alguém junto dela Talvez a menina de preto Tá sempre Aparecendo pra gente Aqui tem alguma coisa Opa Mais uma Blue Spirit Stone Tem que ficar de olho Tô com 27 Improved Camera Charging Time Filming Loading Time Range Vamos pegar Sensitivity Vai ajudar bastante Storage Guardar mais almas Pronto Vamos pegar esses upgrades básicos O Range acho que eu não vou pegar não Vai ser o único upgrade que eu não vou pegar Paguei O que que tem aqui Fechada Nossa Não sei se eu fico feliz ou triste Quando a porta tá fechada Fechada também O que é isso no chão Papel O que que tem aqui Fechado também Tá tudo fechado Cara Ai Esse é aquele fechado Com objetivo Né Cadeira vermelha Cadeira de roda vermelha Ok Eu já sei onde tá Tá lá no começo Essa porta aqui tá onde Droga Fechar é óbvio né Ah jogo É bem óbvio né Que você vai mandar a gente voltar Vai ter espírito Ai cara Ela e as meninas Garotas correndo no corredor Ai Tomei um susto Tomei um susto aqui Olha a bonequinha Exorcisei Mais uma bonequinha Maldição da boneca Limpa Vambora Pera Tem item aqui Deixa eu ver um negócio Tá azul galera Esse lado aqui Tá azul ó Opa No chão Pedra vermelha Pedra vermelha Maravilha Garotas Garotas indo pra algum lugar Girls heading somewhere Eu já sei onde tá A cadeira Mas Pra onde é que essas meninas Tão indo Opa Tem uma bonequinha aqui Pera aí Eu vi o pezinho dela Olá Olá anjinha A cadeira A cadeira de rodas não tá aqui Ih a cadeira de rodas sumiu A cadeira sumiu A cadeira não era pra tá A cadeira era pra tá em um desses landares aqui Ela desapareceu A cadeira era pra tá aqui E as meninas Maluca A cadeira era pra tá aqui Onde as meninas correram A cadeira As três meninas As três meninas Estão ouvindo a conversa Olha a bonequinha As três meninas Estão ouvindo a conversa Pela porta Maluco Por um segundo Eu fiquei quietinho Achando que não ia ter nada Achei um Ih Vai ter chefão aqui Se preparem Qual que é a lente Que dá dano Que eu não sei Pera aí Eu não sei japonês Galera A lente tá Eu preciso saber qual é Qual é a lente ali A mais forte É essa daqui A push A slow É essa daqui Talvez eu usei A slow Deixa eu ver Vou usar a slow Por um tempo Ó Ó Ó Ó Velho Ó Ó Ó Ó Ó Ó O rosto da boneca O rosto da boneca Foi e voltou Cara Tem um sarcófago aqui Tem um caixão aqui Alguém morreu aqui Cara É um velório De alguém Tem uma máscara aqui Na boneca Um manequim fêmea Usando uma máscara Rachada Quebrada Eu quero pegar o que tá Na cadeira Jogo Me deixa pegar o que tá Na cadeira Ó Porra Como é que eu pego O que tá na cadeira É pra cá Chave da lua Minguante O padrão Da lua Minguante A sala Essa é a chave Pra minha sala Essa é a sala Da 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 Misaki Né É Vá para o Quarto 310 Blue Blue Spirit Stone Não vai ter luta Aqui não Um caixão Aqui Era pra ter luta Aqui Ah Tá trancada A noiva Torando ali Uma mulher de preto Do lado Do caixão Tá Tá Mas e aí Eu não tinha visto Isso Um caixão Cagere Cagere Carta de Cagere Cando Quem é esse cara Eu nasci Pra morrer Mas você foi diferente Temos o mesmo sangue Em nossas veias Mas você ficou viva Você estava viva Foi por isso que você teve que morrer Enquanto você ainda vivia Se você pode viver Enquanto você está morto também Podemos voltar para nosso pequeno quarto juntos Se você consegue sobreviver Enquanto está morrendo A casca vai se fechar Vai ficar mais Vai ficar fechada mais Mais profundamente Se você consegue Ficar vivo Enquanto morre As flores vão ficar Desabrochadas Pra sempre Você Sou eu Você sou eu Até que enfim Você se tornou eu Este lugar É um desabrochado Pra sempre Viado Que loucura Um monte de caixão Cara O que tem nesse aqui O que tantos caixões Pra que que ele Mais uma carta Continue falando A eternidade está chacoalhando Diga alguma coisa Até mesmo alguma coisa Que machuca Não importa Como eu Faço você Se sentir melhor de novo Você está sozinha Sozinho Não dá pra saber Se é homem ou mulher Eu vou fazer você Eu vou te fazer alguns amigos Que estão vivos Mas mortos Por favor Me diga Quem você quer Eu vou achar mais Hoje Ou talvez Aquele que ficou Olhando o meu quarto Eu vou Quebrá-los Que isso Cara Ai caralho Porra Tomei um susto Com a estátua Ah mano Ah só o caixão A câmera me voou Caramba Ela estava bem ali do lado Essa é a menina Que está sentando A cadeira de roda Junto com a irmã Toda torta Olha como ela anda Para que ela torta É uma prostituta Cadeirante É a food truck Exorcizamos a food truck É ela aqui Não é Ou é ela morta Nossa o quarto As fotos atualizaram Para ela Toda morta Mais uma Mais uma Ih Kaoru Sendo Bilhete de suicídio Já era o alcance do vídeo Eu pensei que se eu tivesse aceitado Seus sentimentos Tudo teria acabado Eu não me importo mais Se você me afastou De propósito Eu não me importo Que eu não consiga mais andar Eu te perdoo por tudo Peraí I forgive for É eu te perdoo por tudo Eu não acho que Eu deveria estar aqui Por causa de mim Você entrou nas trevas Porque eu deixei você Porque eu deixei você entrar Você nunca vai conseguir voltar Das trevas Eu entendo que agora Você fica olhando para mim Não importa onde eu me esconda Não importa onde eu corra Você nunca desiste Por toda a eternidade E eu não tenho escolha Rezando para Dentro De suas trevas Uma luz irá Brilhar De quem será que ela está falando? Daquela que cuida dela? Será? Ah, eu estava usando O filme forte, né? Vamos usar o filme Tipo 14 Cara, e agora? Quarto 310, né? Que é o quarto Da personagem que eu estou Onde que fica esse quarto? Que eu não me lembro Acontece tanta merda No caminho, galera Tanto espírito Tanta coisa Quarto 310 Aqui É, do outro lado Só que eu vou ter que pegar Provavelmente elevador Ou subir a escada Elevador E pro 2 Pegar elevador Segundo andar E entrar no quarto Vou comprar uma cura Na moral Estou com 4? Não Acho que eu vou usar uma cura Vou ficar full Pronto Usa aqui Fica full Compra mais uma Eu não preciso de muita cura Esse jogo Ele Tem uns picos De dificuldade Mas não é tão difícil Bora, jogo Elevador Aflito Ativa, elevador Vamos lá 2 Deixa eu dar uma olhada aqui 200 300 230 230 Ih, cara Pera aí Não é aqui 210 Como que eu chego no quarto? Ah Já sei Tem uma porta Eu já sei como é que é Eu tô viajando Vamos voltar aqui Se não me engano Tinha uma porta Que eu não podia abrir O quarto da personagem Que eu tô Era próximo do quarto Do doutor Raibara Se eu não me engano Aquele era o escritório Próximo do escritório dele Acho que é pra cá Deixa eu ver direito É pra cá É pra cá É pra cá É ó Patient Room Corridor É Faded Moon E Yuko Magaki Que é o quarto dela Moonlight Window Gallery Tem um outro lugar pra cá É pra cá que vem Esse é o lugar que eu tinha vindo E o jogo não me deixou avançar Eu tive que tirar as fotos da porta E descobrir o lugar certo É esse aqui que é o quarto Não é Deixa eu ver Eu não quero entrar nesse quarto Sem antes ter certeza Porque Pode ser que dê pra abrir outras portas Vamos ver É aqui mesmo Vai tá tudo trancado Outros quartos Provavelmente Ai O que será que tem aqui Velho Vai ter um negócio de bebê No quarto dela Por quê? Boneca? Ela brincava de boneca? Roupa de mulher e de criança Tem uma cesta com bonecas velhas E coisa de criança Ah, uma boneca daquelas Essa aqui não dá pra tirar foto Não dá pra exorcizar Ok Um jogo de carpas Exame médico da Mizaki 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 Azul Menina Sete anos Quarto Trezentos e dez Da lua Blá 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 Possivelmente Buried Buried é quando a pessoa Tá possivelmente Carregando esse Foi passado pra ela A síndrome de um paciente Pro outro Exibindo Severos problemas de perda De memória Aumentando Aumentando a Vagueza De auto-identificação E medo de espelhos Ok Então ela tá perdendo a personalidade dela Tá começando a ter medo de espelhos Porque ela vê o rosto dela todo deformado Diagnóstico imediato da síndrome da luz do luar Progressão dos sintomas severo Maluco Como visto Com pacientes do quarto 412 A lua congelada Frozen moon O avanço da síndrome É claramente conectado com o potencial espiritual do paciente A recuperação completa De pacientes femininas É Presentem da síndrome Antes dos 12 anos É muito Caramba Antes dos 12 é muito difícil Mano Eles vão parecer que se recuperaram Mas vão ficar vulneráveis a relapsos Causados pelo ambiente E traumas emocionais Mas cuidado precisa ser tomado E manter registros decorados Registros detalhados dessa condição Agenda para aplicação experimental do procedimento Vai no paciente 412 Isso pode Ah tá Eles vão fazer um experimento no 412 Pra ver se funciona na Misaki Isso vai nos prover com pistas de como tratar aquele paciente Adendo Mesmo que ela recuse Ser separada do seu amigo especial Isso permite que ela fique estável Não tente forçá-la a se separar Oh Isso explica Não tente forçá-la a se separar ah e e e e e e e e Vá embora! Eles querem me... Os médicos querem me... Me trapar, eu não quero tratamento não! Eu tenho medo de ir pro sujo e pegar a perna! Sai, vai me queimar com cigarro! Sai, me queimba! Vá embora! Vá embora! Vá embora, sai daqui! Que medo de ir pra atirar o papel! Deixa eu me curar, mano! Eles querem me levar embora! Tentaram me internar na clínica, mas eu disse, não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Você se ferrou, mano! Você se preparou com um fã da... M1 House! Você vai morrer agora! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Ah! Sai! Por que que o Dr. Raibara não apareceu junto com eles? Por que que foi só a enfermeira... Ah, tem uma bonequinha aqui, galera! Por que que o Dr. Raibara nunca tá junto? Ele não virou espírito, o Dr. Raibara? Só vem um assistente do Dr. e a enfermeira! Nunca vem os dois pra gente enfrentar! Caramba! Não sei como a gente sai ao vivo desse negócio aqui! Eu tenho que abrir o negócio de carpa! Pra ver o que tem dentro! Ó! Um pedacinho! Um quebra... Tô com medo! Fiquei assustado! Caiu daqui! Caiu daqui! Outra lente! Que lente é essa, cara? A Grab! Quando usa, ela automaticamente gruda num fantasma que tá perto! Legal! Essa é uma lente de suporte, então! Hum! Velho... Velho arquivo! Arquivo velho! O dispositivo que eu inventei baseado na minha teoria tem um especial... Blá, 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 blá! Quando se usa com alguma coisa... Cuidado! Ele vai gravar algumas coisas úteis! A Pedra Espiritual da Lanterna foi criada para restaurar o homem! Blá, blá, blá! A Síndrome... Paciente! Use a... Use a Moonlight dentro dela! Blá, 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 blá! Deve-se repetir os sintomas em extremo... Caso de blossoming, não sei o quê! O rádio espiritual usa o mesmo cristal... Ah! Ele usa o mesmo cristal que a gente usa no jogo! Ah! Ah! Para ondas especiais e residual... Pensamento residual... Para ouvir os mortos! Ah! No entanto... Ah! Pensamentos muito poderosos... Arrependimentos... Ressentimentos... Vozes... Das almas... Aqueles que ouviram... Consumidas... Requer cuidado... A câmera obscura permite... Tirar foto de coisa que não é visível pelo olho humano... Aqueles que usem... Eu não sei o que... Espiritual... Intuição... Possuídos... O resto não dá pra ler... Tá podre! Esse é o rádio... Que dá pra gravar... Vozes de espíritos... Né? Com ele... Eu acho que eu já tenho os pedaços do quebra-cabeça... Ou o jogo vai me mandar... Olhar mais alguma coisa... O jogo tá me mandando examinar, cara... Ah! Tem coisa aqui... Vamos tentar... Vamos lá... Fazer os arranjos certinhos... Deixa eu pensar aqui... Que eu não tô... Ah... Ah... Essa carpa daqui... Vem pra... Peraí, peraí, peraí... Ah, tá... É... É... As carpas... Só podem vir pra cá... Não... A carpa vermelha vem pra cá... Isso... Não... Pode ser a amarelinha também... É a amarelinha aqui... Não... Não tem carpa amarelinha... É a vermelha aqui... A vermelha vem pra cá... Aqui... Vem pra cá... Ih... Tá tudo zoado... Tá zoadaço essas carpas aqui, mano... Ah, não... Tá certo... O desenho... Ele fica zoadaço mesmo... Consegui... Rapaz... De primeira... Ai, ai... Esse puzzle foi fácil... A caixa abriu... Uma chave pequena dentro da caixa... Foto de uma mulher sem rosto... Essa sou eu? Essa é a amiga especial dela? 4, 4, 6, 7 Quem é essa? Acabou! Maluco? Foi bom, hein? Esse episódio foi bom. Bom mesmo. Ele trouxe coisas que a gente não sabia. Eu vou encerrar por aqui, cara. Muito obrigado por terem assistido, galera. Twin Faces Clear. Até o próximo vídeo. Tchau.